Ana Beatriz, vai lá, vai lá. É, vamos lá, então. Ana Beatriz saiu. É, ela saiu porque teve um problema técnico, senão eu não ia conseguir começar a gravar. Não, tia, dois. É porque às vezes acontece isso, entendeu? Quando eu começo a gravar. Não, não, tia, é dois. Porque ontem também aconteceu isso. É, então. Às vezes acontece, é coisa do mito mesmo. Ó, vamos lá. Ela vai voltar. Quando ela voltar, eu coloco. Acho que nem precisa. Aí avisem a ela qualquer coisa. Vamos lá. Gente, pra poder começar a correção, eu preciso da colaboração de vocês. Então, vamos. Vamos lá. O primeiro quesito diz o seguinte. Durante a leitura do texto, Marina precisou consultar o dicionário para compreender melhor algumas passagens. Faça como ela. Procure as palavras abaixo no dicionário para relacioná-las com seus respectivos significados, tá? Então, como ficou... Pronto, Mariana? Fale sua resposta. Isso. Ficou três, quatro, como Mariana disse. Ficou três, quatro, um, dois. Isso. Quem colocou três, quatro, um, dois, está correta. Quem colocou outra sequência, fazer a correção, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois. Isso. Aí a gente aí. Três, quatro, um, dois. Pronto. Tinha feito certo, tia. Vamos lá. O segundo. Quem achou o significado no dicionário da palavra herói? Peraí, um de cada vez. Filho, tia, pode falar, tia? Vai, fale. Peraí, colega aqui quer falar. Veja aí, tia. Fale. Filho de um Deus ou uma deusa. Ou um ser humano. Dê-me Deus. Você achou isso no dicionário, foi? Não, no Google. Porque eu tô sem dicionário. É... O Google, ele vai te trazer, trouxer os grandes significados, né? E não era exatamente esse que ele... Seu. Tá errado ou tá certo? Fale. É porque, na verdade, ei, esse significado que você me deu tá muito específico. Ele quer o sentido do contexto da palavra herói como um todo, entendeu? Fale, Sofia. Você me deu. É só isso, ué? Isso. Isso. Então, é homem no... Oi, Fale. Eu falei que é o Jato. Fale. Peraí, deixa ela falar o dela. Fale, Gabi. Um de cada vez, gente. Senão, não tem condições. É extraordinário. Você realiza grandes ações. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, é homem notável, homem extraordinário. É o contexto geral da palavra. Não é específico do Deus, não, tá? Oi? Oi? Ai, calma. Vou aumentar. Ô, Tia, então o meu tá errado. E eu tenho que apagar tudo? Ajeita, tá? Especifica. Não, mantém a tua e acrescenta resumidamente essa resposta. Entendeu? Eu queria. Eu queria. Eu queria. Eu o quê? Eu queria. Eu o quê? Ah, peraí. Vai, Filipe. Leia a sua. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Sim, certo. Mantém. Fale. Quem se destaca? Quem me realiza? Todas as coisas. Mantém, João. A sua. Mantém, tá? Perdão. Foi porque me chamou. Oi? É o quê? Vai. Vai. Salvador do quê? Salvador. Uma pessoa corajosa que salva, acrescenta. Salvador do quê? Não. Acrescenta, Carlos. Tá muito vago. Só Salvador? Salvador do quê? Salvador do quê? Acrescenta. Posso ir pro terceiro? Não tinha. Não tinha. Calma, calma. Eu só tô acrescentando. Eu ainda tava pra descer ali. Oi? O terceiro dá. Só um minutinho. Levanta, Gabi. Levanta, Gabi. Tia, oi. Tia, fiz a tela de Deus. Não conseguiu ouvir o que você falou. Fiz até onde deu. Fiz até onde deu. Eu escrevi até onde deu. Tá. Não precisa nem comprar isso aqui que tá aqui. Parênteses, não. Quem pegou, né? Quem errou? Quem tá ajeitando? Quem errou? Eita! Tá muita conversa. Quem tá ajeitando a resposta aqui? Não precisa copiar essa parte aqui, não. É só até aqui, ó. Tá? O ponto final. É só as duas primeirazinhas, tá? Terminaram. Posso ir pro terceiro? Então, vamos lá. Tá. Durante a discussão... Desliga seu áudio, por favor. Quem tá com o áudio ligado? João, desliga seu áudio. Obrigada. Durante a discussão sobre o mito de Hércules, Anitta observou que ele tem uma vantagem em relação aos homens comuns. Fato que o torna capaz de realizar tantos trabalhos difíceis. De acordo com o início do texto, qual é a característica que diferencia Hércules das demais pessoas? Porque ele é semideus. É semideus. Isso, porque ele é semideus. O que é semideus? Ele é filho de uma humana. Ele é... Ele é... Não, é porque ele... Não, é cabelo ruso, cabelo... Tem gente que não tem poder e não tem cabelo ruso. Oi? Isso. Ele é o semideus. Então, quem colocou que ele é o semideus, que ele tem, né? Filho de uma humana com o desejo... Tá certo. Tá certo. Tá certo. Oi? Ah, errou, foi? Oi? Quem? Perseu. Perseu é o protagonista, né? Porque o nome dele foi traduzido pro inglês. Perseu é... Ele é semideus. Ele é semideus. Ele é filho de um deus como humana. Oi? Oi? Senta, Júlia. Oi? Oi? É, acrescenta que ele é o semideus. Isso é o principal. Oi? É o quê? Não entendi nada. Só entendi o humano, né? Eu não entendi a sua resposta, porque estavam conversando na hora que você tava lendo, né, Micael? Mas tá atrapalhando. Não tá falando baixo, não. Oi? Vale. De o deus e quem? Isso. Fim. Vou pro quarto. Júlio! Não? Não precisa copiar isso aqui, não, ó. Ei, Júlio. Júlio, não precisa copiar isso aqui, não. Isso aqui não precisa. Não é pra copiar. É aqui, ó. Hércules é filho de uma humana com Deus. É só isso que é pra copiar. Ajeita. Ô, tia, eu botei ser semideus. Isso. Filho de Deus como humana. Oi. 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 Eu acho que, ó, diz, é. Ah, eu acho ele mais legal. Pronto? Quarto quesito. Ajeitou, Benícius, a sua resposta. 45. É a 45. Ao longo da história, Massaro viu que é possível conhecer diversos feitos de Écoles. Identifique no texto dois exemplos. Quais foram os feitos dele? Coragem e força. Era assim, tem alguém respondendo aqui. Pode falar. Deixa ele falar e depois você fala, tá? Beleza. Ó, ele vai falar o colega aqui, tá? Vai, gente. Espera, deixa o colega responder o que ele colocou. Pronto, fale. É no chat, é que tu tá falando? É que, ó. É que, ó. É que a gente tá querendo ouviu. É quando a gente não viu. É que ele? Não. Esse aí que tá falando do quê, Ana Beto? Ele é o quarto, é? Acho que é. É a gente. Se for o quarto, a... Ela sai. Ó, o que eu vou fazer a gente. Eu vou fazer a sua foto, ela vai fazer o quarto. Tá, quem respondeu o quarto aí, fale a resposta. Pronto. O cara vai falar dele e depois você fala a sua foto, tá? Ah, o terceiro, não. O terceiro é que ele é filho de uma humana, com o semi-Deus. Com Deus, perdão. Ele é filho de uma humana, com Deus. Ah, o segundo, tá? O segundo. Ah, é. O... O... Eu quero que a gente acredita que eu tenho a coragem aqui. Não. Era pra... Era pra voltar, Ana. Era pra você destacar do texto duas passagens que identifiquem grandes feitos de Hércules. Quais são elas? Fale, deixa a Carlos falar e já levantou a mão faz um tempo. Fale, deixa a Carlos falar e já levantou o que ele fez. Tem um trecho que fala o que ele fez. Era um trecho. É, era só pra identificar quais trechos. É aquela parte que ele faz isso e isso e isso. Pronto. Peraí, deixa ele ficar. Não tem um trecho que tem. Fale, qual é? É, pois então, o professor de lugar para colocar as emoções de lá, o seu... Eu saquei o outro e coloquei. Matei, o monstro... Teste... Teste... Oi. Oi, ela me põe, mãe. Tá. Quem levantou a mão? Quem tá levantando a mão? Calma aí, vamos lá. Sou eu, tia. Tia, pode fazer o quarto, é? Tia, eu botei forte, destemido, coragem... Me levantaram a mão, aí eu tô pedindo pra eles responderem. Fale. Tia, a força, a coragem destemido na guerra. Na verdade, essa da guerra é o que ele tava apontando pras meninas, né? Pra poderem questionar elas. Vamos lá. Vai, Sofia, fale a sua. Fale, a força, a coragem. Peraí, Sofia, vou falar dela que ela já tinha... Gente! Presta atenção. Vai, Sofia, fale a sua. Eu vou te ajudar a sua. É... É... Pode mandar, eu vou manter. É... Fale, João, a sua. A minha foi essa, tia. Segurar o céu, para a água... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar... Eu vou te ajudar o paraíso. Opa... Ô, gente, eu não tô conseguindo escutar o colega. Não, isso é correção. O que cada vez... Não, a gente não consegue terminar. Fala... Fala, João. Eu vou te ajudar... Segurar o céu para atrás e contar sobre suas histórias e algumas de suas aventuras para os três jovens. Na verdade, ele quebra, ele pega... Tipo, ele conta as histórias... É, de uma certa forma, ele fez aquilo, né? Ele não ia mentir, né? Ele conta que derrubou o leão, é isso também. Ok. Quem colocou isso, pode manter, tá? Fala, João Cássio. Não, era nada que eu queria falar. Pode falar. Quer falar? Não. Ah, eu pensei que você queria falar, se ela estava ligada. Ah, desculpa. É. Pronto. Então, os feitos dele foram aquelas histórias mesmo? Quem colocou, pode manter. É... E segurar o céu, enfim, o que vocês citaram foi o grande feito, tá? Isso. Tia. Tia. Oi. Quer falar? Eu botei força, coragem, destemido. Calma. E segurar o céu. Ok, meu amor. Oi. É, ser corajoso, mas que feito foi esse? Com o quê? Tem que especificar o que ele fez, entendeu? Não fica vago, a sua resposta fica vaga. Mas ser corajoso com o que feito, o quesito, tá pedindo pra você especificar quais foram os feitos. Então, ele fez o quê? Ele derrotou o leão, ele quebrou a pedra com a clava, ele segurou o céu, pra... Entenderam? E, ó... Ele não matou o monstro, não foi ele. Quem pegou o dragão foi a Atlas. Entendeu? Ah, esse monstro aqui foi a Hidra, é o outro monstro. Agora, esse dragão sem cabeças não foi ele, foi a Atlas. Ele enganou a Atlas pra Atlas fazer pra ele. Coloca o monstro de nove cabeças, Hidra, chamado Hidra. O monstro de nove cabeças, Hidra, o monstro de nove cabeças, tá? Foi... Tá aqui. Tá aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. muito importantes sobre como chegar ao jardim de Sperides. De acordo com o texto, como ele descobriu as pistas de que precisava justifica. Só o velho do mar? Passando com as pessoas. Passando com as pessoas. E quais pessoas? Primeiro. A menina. A menina que estava lá. Primeiro, peraí. Ele enganou lá. Fala aí, Arthur. E aquele velho lá. O velho. A menina que ele enganou. E o... E Atlas. Isso. Vê só. Primeiro de tudo, ele consegue as informações com as três jovens. Pra ele chegar no velho do mar, as três jovens... Uma das jovens que contou pra ele. Sem elas, ele não chegaria na segunda pista que foi o velho do mar. Ele, aliás, não chegaria a pista nenhuma. Aí, pelo velho do mar, que, na verdade, ele se transforma, né? Lá no cachorro. Aí, depois, o velho do mar conta a terceira, que é o quê? Ele chegar no gigante. Entenderam? Pode. Pode. Tem gente... Isso. Ele... Ele consegue, primeiro, demonstrar pra jovens o quanto ele era forte e corajoso. depois uma delas conta pra ele chegar até o velho do mar aí quando ele chega no velho do mar ele consegue obrigá-lo a dizer como encontrar as maçãs aí o velho do mar pega e fala a localização de onde ele pode encontrar o jardim aí depois ele pede pra acolher as maçãs e aí o dragão com uma cabeça não, o dragão o dragão quem derrota não é ele, é a Atlas ele pode ensinar a Atlas aí pegar a maçã e derrotar o dragão aí a Atlas, enquanto ele fica segurando o céu, a Atlas vai faz o serviço pra ele, quando ele volta, ele consegue enrolar a Atlas pra Atlas voltar pra posição dele e ele pegar a maçã e ir embora é isso que ele faz não, ele ia ficar lá a eternidade segurando o céu que a Atlas não ia voltar pra posição dele entenderam? entenderam? tia, pra você resumir ainda tia hércules consegue impressionar as meninas com a força e ela dá o lugar para encontrar o velho do mar e depois ele força o velho a dizer onde que fica o jardim e aí ele troca aí ele pede pra Atlas ir pegar as maçãs e ele segurar o céu para ele e isso não, você falou todo o percurso primeiro ele pega as jovens, né aí uma delas conta onde é o velho, aí o velho conta onde é o jardim pode manter tá bom tem alguém corrigindo o cesto tá Júlio, senta, meu amor o cesto o cesto o cedo 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 ele pergunta às três jovens e uma delas leva até o velho do mar Quando chega Oi Olha o choque Olha Não, não bota a mão aí, não Calma, meu amor Eu vou largar vocês Só quando eu terminar a minha correção, tá? Oi Ah, perdão Para, Gabi Meu Deus Oi Não, é só isso que é pra colocar Eu não sei por que Tu justifica nessa resposta Senta, Felipe Oi 10 e 40 Vocês não estão cansados de saber que 10 e 40 É a hora que termina 10 e meia Quem falou 10 e meia Eu só Eu Eu só vou Finalizar minha aula quando eu terminar O meu objetivo, que é Corrigir até a página seguinte, quando eu terminar Acabou a aula, ok? Só que pra isso eu também preciso da colaboração De vocês, fica enrolando, fica conversando Ah, eu não consigo Tá? Tem gente ajeitando aí do que errou Não, espera, hein, gente Tem que ter paciência Nem todo mundo tem a mesma velocidade Que o outro, não Tem que respeitar o limite do colega Pronto Quem ainda tá fazendo a correção? Ó, Júlio Quem mais? Justificar o que? Não precisa Só bota isso Obrigado 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 A dizer como encontrar Maçãs de ouro Aí você para aí, tá Beliços É O ano no chão Esse chão Ele também Ih, as três jovens são vilãs Não Elas ajudaram ele Oi? É, mas ajudaram, né? Oi? Sim, tia Mas não sei por que ajudaram Que ela é boazinha, não, né? Achou aí? Sétimo quesito Durante sua jornada Hércules enfrenta diversos antagonistas Quem são os antagonistas? São os vilões, tá? De acordo com o texto Quais antagonistas ele derrotou? O dragão O dragão de sem cabeça O dragão não foi ele Foi a Atlas O cão de três cabeças aqui, ó Mas aí, o cão, isso O cão, o que mais? O cão de três cabeças O velho Com seis pernas É, o velho aí Com um par de perna O outro velho E Atlas É só esses quatro Que é pra marcar Peraí, ele enfrenta a Atlas? Não, meu É Atlas, ele é antagonista Ele tentou enganar a Hércules Ele disse que ia buscar a maçã Mas ele não ia voltar Pro posto dele Ia deixar a Hércules lá, entendeu? Hum Oi? Não, aqui não É a inteligência E o velho do Márcia Isso, o velho Os dois velhos Vocês marcam o X Nos dois velhos A Atlas e o cão Entenderam? É o cara que segurou o céu Gigante Atlas é o vilão Porque ele quis enganar Hércules Quando Hércules foi segurar o céu E ele voltou com as maçãs O objetivo dele era não voltar pro posto Era deixar Hércules lá Entenderam? Só que aí Hércules pegou E percebeu que ele ia fazer isso E enganou ele Diz que ia ajeitar o negócio lá e foi embora É Agora o de baixo não Vamos lá Oitavo Ao enfrentar a última personagem antagonista Uma das características de Hércules é mais evidenciada De acordo com o texto Para sair da situação em que se encontrava Hércules usou o que? A inteligência Inteligência Ele não usou a inteligência Ele poderia ser a força que é a inteligência Para saber que a Atlas ia fazer isso Ele não usou a inteligência Ele não usou a força Exatamente Foi o que vocês falaram agora Se ele não usasse a inteligência Ele podia ter a força que foi Ele ia ficar lá pra sempre Segurando o céu Porque a Atlas não ia voltar pro posto dele Entenderam? E aí pela inteligência dele Ele sacou Tá? Vamos Posso ir pro nono? O nono é oral Tá? Então eu vou finalizar aí E aí quando eu terminar Vocês já comecem Eu vou entregar o comunicado Pra vocês Colocarem na agenda E depois vocês vão guardar o material Começam a se organizar Pra poder ir embora, tá? Vê só Nono quesito Ao falar dos doze trabalhos de Hércules O narrador faz a seguinte afirmação Um dos mais difíceis Um dos mais difíceis foi o de colher as valiosíssimas maçãs de ouro no Jardim de Espérides Na sua opinião, por que conseguir as maçãs de ouro foi um dos trabalhos mais difíceis dele? Porque ele teve que enganar Isso É Atlete E Atlete E ele teve que ser inteligente Porque Atlete iria Lutar e pegar maçãs e não queria voltar pra sua posição de segurar o céu Isso e outro Ele teve que passar Fazer um todo um processo, né? Ele teve que passar pelas jovens Pelo velho Ele teve que derrotar o velho Então, assim Exigiu muito dele Né? Fora que ele teve que ficar segurando o céu também Tia Não foi? Oi, pode falar Agora a gente vai ter que fazer o quê? Quando eu finalizar aqui Vocês vão começar a se organizar pra ir embora Tá? Ok? Deixa eu terminar agora a letra B A letra B É o quê? É o monstro É porque teve dois Aparece o dragão de cem cabeças E aparece o outro Que é a Hidra, né? Que é o cachorro Isso, de três Ah, e tem o outro dragão também Ele fala aqui De nove É o de nove É... Hidra Não, é porque Hidra Hidra Hércules Hércules É Hidra, Tia? É O de nove é Hidra Isso, é a Hidra Isso, é a Hidra A letra B A letra B Agora De todos os trabalhos De todos os obstáculos Que Hércules enfrentou Para conseguir as maçãs Qual que você considera mais difícil? O de Atlas Segurar o céu Segurar o céu Tia Para Atlas Segurar Segurar O que mais? Teve alguém que achou outro trabalho dele mais difícil do que segurar o céu Tia Deteram o velho e o cão, Tia Deteram o velho, né? Que virou o cão Ok Não, vai falar aqui Pronto Eu vou deixar Eu vou deixar Senta Eu vou deixar então só a página 47, tá? Como tarefa Vai, mamãe Deixa eu parar aqui a apresentação Tchau